Pegue o ticket Pegue o ticket E eu preciso ir Baby, I need a produção Baby, I need a produção Yo, 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 yo Quando meus pais me droparam Calcularam o especialista Dois cientistas, Luiz Carlos e Jane Reis Sei, quebra o tabu, os leis e estigmas Viajo internamente e falo o que sinto Quando quero, porque sou vero Legítimo e sincero Honesto, original, realístico Acrônimo, são signos, característicos dos líricos Mnemônico, orgânico, interfacial, dinâmico Preciso de um diviso sincrônico Memorável com os contos sob o fônico Profissional e arrojo exponencial Intenso, constante, resistente e brilhante Tal carbono, profundo, tal sono Atemporal, tal crônus Lúmino como o argônio, pirata cosmogônico Se desloca por galáxias, estradas magnas Imagético, tal horizontal, vertical, em trajeto Termocrômico, visual, labaredas gemáticas Espor com a criatividade inata A sensibilidade se desata Capta a fórmula exata Pra relaxar como deitar numa piscina cheia de bolas Sinta as metáforas que envolam como fisioterapeutas Mepropedeutica, vocabular Provem da próima, inicial, farmacêutica, vernacular Clássico, tall rock e marciano Antigos confortos entre Chicago e Orlando Magic Meprap, entretenimento saboroso Como tabletes sonoros Alimento como lágrimas E júbilo aos olhos Amo meus pais, amo pra vocês Vocês me fizeram e a vida em ser o homem Que isso hoje me fez Escrevo, apunho, meu caderno de rascunho O que penso dessa vida, tudo que eu testemunho Eu faço arte, desde a adolescência Isso preenche espaços vazios da minha existência Ajusto minha mente como um espelho flexível Para ver melhor o mundo, para ver como é incrível Pra alguns isso é um jogo, se é assim é imprevisível O meu combustível é ouvir que é impossível Cada pessoa na sua solidão Você vê quem elas são Ou quem tu pensa que elas são Sem querer mudam as coisas Do nosso jeito Julgando tudo e todos Como se fôssemos perfeitos Eu vivo como se eu fosse morrer amanhã Aprendo como se eu fosse viver para sempre O otimismo é o que leva as pessoas pra frente E não existe limites para o poder da tua mente Quebrando paradigmas Desvendando enigmas Transformar em arte até as ideias malignas Me rendo ao que sou Me liberto do que fui Tenho fé no que vou ser E assim a vida flui Sem comparar o meu caminho com o de ninguém Sem comparar o meu caminho com o de ninguém Sem comparar o meu caminho com o de ninguém Todos nos mudam pelo seu permaneiro Eu todos estamos tentando nos realizar Entender, nos comunicar, encarar A nossa realidade Nos explorar, nos expandir O eu original O meu é uma coisa real Mesurável, quantificada Tangível e encarnada Eu vou encontrar o filho da mãe Tchau